E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, bora continuar nossa aventura aqui em Sunkland com o nosso destemido herói Robert Ball. Bom, já são 5h20 da manhã. O que a gente vai tentar fazer hoje? A gente vai tentar ir nessa ilha aqui. Vamos ver se a gente consegue tomar essa Iron Skull Base aqui. Vamos ver se dá certo. Eu cheguei a liberar ontem, depois... Cadê? O que foi que eu liberei aqui? Cadê? Cadê? Ah, eu fiz esse Tactical Vest. Eu acho que eu cheguei a fazer com vocês. Eu não lembro agora. Aqui não tem nada. Ah, eu fiz esse aqui. Eu liberei esse Wall Trap aqui e aí eu coloquei aqui embaixo. Pera aí. Aqui, vamos descer aqui. E aí eu coloquei aqui. Ih, caí, droga. Aqui, ó. Eu não sei como é que funciona. Ela fica aqui, ó. Esse cara aqui, ele fica aqui. Eu não sei como é que funciona, se ele acerta os caras, como é que é o esquema. Vou tentar colocar aqui. Beleza? Deixa eu abrir aqui o portão. Vamos agora fechar. Cara, esse portão aqui pra fechar é meio complicado. Tá. E vamos tentar liberar a alguma tecnologia. A mesa de nível 4 de pesquisa. Beleza? A mesa de nível 4... Deixa eu acionar o negócio aqui. Ah, eu tenho capacete. A gente fez a mesa de... Aqui, ó. Essa mesa aqui. E a gente... Vamos ver se a gente consegue fazer algum capacete decente. Eu acho que eu tenho esses dois aqui, ó. Eu não lembro se eu tenho os outros. Vamos dar uma olhada aqui. Eles ficam aqui. É esse aqui, ó. Esses caras aqui. Vou dar um sort aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer desses caras. Ó, a gente consegue fazer esse, que é 18. Hoje a gente tá usando um de 15. Então... Ó, de 15. Esse aqui de... Ó, esse aqui já não vale muito a pena fazer. Esse aqui já é 20. E tem esse aqui, que já é 25. E tem... Ah, esse aqui já é 30. Mas aí, esse aqui precisa do steel ingot, né? Esse aí já não dá pra fazer. Mas esse aqui a gente consegue fazer. Eu preciso de 3 desse daqui. Ah, balística... A fibra balística. Eu não sei se a gente tem... Ah, essa a gente ainda tem, né? Deixa eu só ver aqui. Ela fica... Ah, tem? Tem 20 ainda aí? Tem bastante. E o outro era a borracha. A borracha tá aqui. Beleza. Então a gente consegue fazer... É... Esse capacete... Ah, tem que tá perto da mesa, né? Tá bom. Então se a gente tem que tá perto da mesa, já faz na mesa. É... Beleza. Tá feito. Aqui a gente vai de 19 pra 29. Muito bem. Então vamos colocar aqui. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Pode passar esse pra cá também. Vamos passar esse. E vamos passar esse daqui. Ai, ai. Beleza. Então... Tem que ir pra deixar aqui. Eu passo pra cá. Pra cá. A gente tá com munição pra todas as armas. Tá. Ah, eu tenho arma pra fazer, cara. Aqui, ó. Essa dá... Ó, essa aqui é a AM-14. E tenho essa... Action rifle. Bolt action rifle rifle. Tá. Essa aqui é a... É a desert. Essa daqui é a... É a shotgun. Tá, beleza. Se eu for na mesa aqui, como é que eu faço... Aqui, ó. Nossa, 70? Caramba. Ó, essa aqui a gente já não consegue fazer. Porque é steel ingot, né? Eu tenho que liberar. Será que a gente já consegue liberar? Eu vou fazer essa arma aqui. É... Eu acho que... Porque eu... Se eu não me engano, eu vi aqui que a gente tem bastante... É... Partes de armas. E... Nossa, 8? 8, 8, 8, 8 desse cara aqui. Eu acho que a gente tem. Ó, já dá... Então, vamos pegar aqui. Já troca. Beleza. É... 2, 7, 9. Deixa eu só tirar 1 aqui. Que aí... Já que é 8, a gente guarda esse. E vamos guardar o carvão. Eu lembro que alguém... Alguém comentou comigo. Agora, de cabeça, não vou lembrar quem foi. Que dá pra... Deixa eu só tirar esse... Ah, falta madeira. É... Que dá pra gente vender... Vender... É assim, que vale como troca o carvão. Porque o carvão a gente não usa... Aliás, eu nem sei o quanto que a gente usa. Tem alguma coisa que a gente usa. Agora, eu não lembro de cabeça o que que é. Então, aqui ó. Vamos fazer essa arma aqui. Essa arma aqui. 70, cara. Olha só. Ah, eu preciso pegar as miras. Tá. Então, vamos deixar aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Vamos guardar esse aqui. Aí, a gente guarda esse aqui. Guarda esse aqui. Vamos lá na... Na nossa amiga... Só que eu preciso pegar... É na nossa amiga trader lá. Que eu preciso pegar... Aqui os negocinhos pra vender. Agora, qual que é a arma? Qual que é a... Que ela usa? É quatro, né? Peraí. Ah, é a munição... Deve ser de rifle, né? Ó. Cara, aí é 70, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse monte de coisa aqui. Mas eu vou a pé. Vamos a pé. É rapidão que a gente vai mesmo. Aí, ó. É rapidinho. A gente chega rapidinho. A gente tá morando do lado do trader. E aí, minha querida, beleza? É, eu queria... O que que eu queria mesmo? Eu nem sei o que mais que eu queria. Ah, esse aqui. Agora, quanto será que não custa esse aí? Vamos dar... 50. Não. 100. Esse aqui vale 200. Ó, a gente já deu 200. 200. 220. Ó, 220. Deu 100. 220. 220. Cara, será que vale 220? Então, teria que ser 440, né? Pra pegar dois desse. Porque aí eu coloco nessas duas armas aqui, ó. 440. É... Aqui já tem 200... 300 e... Ó. Então, temos 100... 360. 360. 390. Esse aqui vale 50, né? 300... Aqui já tem 400, né? 100. 300. 360. 360. Ah, não. Eu tirei ele aqui, peraí. Peraí. 100. 300. 360. 390. 400. 410. Beleza, a gente conseguiu um desconto aí pra pegar dois desse aqui. Então, 410. Deu. Esse aqui, eu acho que eu vou precisar pegar em algum momento, eu vou precisar pegar esse cara aqui. Então, vamos ver quanto que ele custa. Eu tenho 3, então esse aqui vale 15. 15. 30. 45. Opa. Esse aqui já vale 150. Só ele vale 150. Não, não. Os anéis aí valem muito. Ó. 30. 30. Cadê? Oxe, a gente foi parar. É esse aqui, né? 30. 45. 60. 60. Opa. 30 com 45, 75. 75. É, já deu 105, né? Celular vale 50 cada um. Esse aqui vale 50. Tá, eu vou trocar. Vamos fazer, vamos fazer. Ah, eu preciso desse aqui também, ó. Tá, blueprint de estruturas reforçadas. Então, aí a gente dá esse aqui, vai 50, 100. Beleza. Vou, 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 vou deixar quieto. Vou negociar desse jeito aqui mesmo. Beleza? Esse daqui, cara, esse aqui é o que eu gosto. 50. A gente pode pegar um, dois, três. E aí, a gente põe mais um desse aqui. Mais um. É, mas aí já foi muito, né? Seis por cento e cinquenta. Tá bom. Deal. Beleza. Esse cara aqui é muito bom ter. Por conta das... Agora aqui, como é que... Esse aqui eu já vou ler. Beleza? Então, esse aqui também eu já vou ler. Deixa eu só ver como é que eu tô de blueprints. Ó, blueprints a gente já tem bastante coisa, hein? Aqui, ó, do reforçado. Até que... É, falta muito ainda, né? Também falta muita ilha pra gente conhecer. Agora, esse aqui, como é que coloca esse aqui? Ih, eu precisava de dois. Ih, eu achei que fosse que colocasse na arma, cara. Não coloca na arma não, né? Não. Ixi. Pra que... Pois é, pra que eu coloquei dois? Ah, eu não sabia disso. Eu achei que fosse pra cada arma. Então, agora, se eu pegar qualquer arma aqui... Não, essa não. Dois. Ó, agora tá com... É, mas ficou ruim nessa daqui, né? Três. Quatro. Ah, essa aqui ficou boa, hein? Ó. Agora, nessa aqui não ficou muito boa, não. Essa aqui ficou meio ruinzinho, né? Porque a mira continua aqui em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Não dá pra ver. Mas a mira continua aqui em cima. Ó lá, ó. Não é no centro da arma. Da mira, né? Tá. Beleza, vamos voltar. Ah, uma vacina, hein? Depois eu venho... Ah, eu posso vender ele, né? Pra ela. Também. Sai. Aí. Beleza. Não, sobe aí, ó. Então, vamos lá na... Vamos lá na... É, raidar aqueles caras ali. Deixa eu só colocar isso aqui pra vender. Aí, aí, e aí. Esse aqui eu vou pôr pra vender também, né? Já que eu vacilei, né? Mas, aliás, eu não sabia. Tá. Vamos lá. Vamos só comer, beber. Vamos aqui, ó. Comer, beber. Ó, essa comida aqui. Quanto que ela dá? Vinte e cinco energia? É pouca coisa. Tá. Põe... Põe mais um desse aqui pra fazer. Beleza. Devolve esse. Bebe um desse aqui, que esse aqui dá energia. E... Cara, qual? Isso aqui dá pra plantar? Só por curiosidade. Eu consigo plantar isso aqui? Não consigo. Como é que... Como é que... Como é que eu... Eu planto, então... É... Esse cara aqui? Ele não planta, não? Tá bom. Acho que não. Tá. Devolve esse. Devolve esse. E... Põe o carvão aqui. Agora, deixa eu só ver aqui. Se eu consigo... Se eu conseguiria liberar. Ó, aqui a gente já liberou... Ah, liberei o vidro também. As paredes de vidro. Eu precisava liberar esse cara aqui, ó. Mas deixa aí. Depois eu libero. Preciso liberar esse cara aqui também. Beleza. E preciso liberar esse daqui. Olha só. Tinha esse aqui também. Ah, não. Mas eu já tô com uma armadura melhor. Então, eu nem preciso liberar esse aqui e gastar dinheiro com esse aqui à toa, não. Aqui. Esse cara aqui. Eu tenho oito partes mecânicas? Eu acho que eu tenho. Não. Partes avançadas? Eu acho que eu tenho. Ó. Tenho. Agora... Ah, tenho também. Então, fica faltando o quê? Pra eu conseguir liberar aqui? Fica faltando... Ah. Iron Ingot. E é aqui. Aqui. Tem. Então, já põe pra fazer mais. Aí, tá sem madeira, droga. Pera aí. Pega vinte e aí distribui dez pra cada lado. Dez. Dez. Beleza. Então, pode devolver esse. Pode devolver esse. Pode pôr esse. E aí, a gente faz o... A gente libera a mesa de pesquisa número quatro. Aqui, ó. Beleza. Então, a partir daqui, a gente... Maravilha. Então, a gente faz a serrada... Serraleria aqui. Uma coisa... Ah, é pra cortar madeira. É... Pra fazer as wood planks, né? As tábuas. Esse aqui pra fazer combustível. Esse aqui pra fazer os... Os ingots, né? É... É... Esse aqui... Buio... Ah, é boia. Ah, é boia de sinalização, né? E esse aqui é luz. Ah, é luz controlável. Requer uma conexão para alguma coisa. Não dá pra ler o resto. Detector, sirene e machine gun. Olha, esse aqui deve ser ninja de fazer, hein? Só que aí eu precisaria liberar esse aqui primeiro. Esse aqui... Como é que eu uso esse aqui? Deixa eu só ver. Ah, eu tenho que pesquisar ainda. Nossa. Então, não lascou, hein? Deixa eu só pegar aqui. Não. É esse aqui? É cinco, né? Tá, vamos pesquisar esse cara aqui. Caramba. Esse aqui gasta, hein? Agora é pra fazer ele. Build. Ah, deixa eu ver se ele liberou alguma coisa também especial aqui pra gente. Ó, liberou aqui, ó. As... As paredes reforçadas. Olha só. Beleza. Aqui desse lado de madeira aqui não liberou nada. Só liberou esses caras aqui. Comida e bebida. A gente tá devendo fazer o... Peixe... O tanque, né? De peixe. Aqui não tem nada de diferente. A não ser o Steel Furnace. E aqui não tem nada também. Só Small Generator. Beleza. É... Depois daqui vem pra cá. Aqui também não tem nada diferente. Aqui são as decorações. É... Defesa. Defesa também não colocou nada. Não tenho defesa diferente aqui. Os barcos. A gente precisa fazer esses dois aqui que a gente até agora não fez. O Jet Ski não cabe. Não tem espaço pra armazenagem. E esse Jet Stream é uma lanchinha, né? Ele cabe quatro pessoas e deve ter... Não sei quanto de espaço que tem. E aqui são as iluminações. Beleza. Então, bora lá. Hideout. Os caras lá. Nossa, já são meio de pouco. Putz. Aí quebrou as pernas aqui, hein? Tá, vamos lá. Tem munição. Tem, tem, tem. Beleza. Vamos. Vamos. Vamos ver aqui. Bora. Eita. Cara, ele vai pra trás, velho. Até agora eu não entendi por que que ele vai pra trás, né? Ó, você tá indo pra frente. Ele vira pra trás na hora que você sai do... Do barco. Eu não consigo entender por que que ele faz isso. Beleza. Aqui, ó. Virar a direita. Virou a direita aqui, ó. Já era. Agora é só alegria. Vamos lá na... Nessa ilha aqui, ó. Ah, eu não coloquei ainda... Ah, eu lembrei ontem, quando eu tava editando, eu não coloquei o... Uma bandeirinha lá. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Esse verde aqui, ó. É onde eu tô... É um baú que eu coloquei porque tem muita coisa pra pegar naquele lugar ali. Bora aqui, ó. Caraca, mano. Olha isso, velho. Cadê o meu binóculo? Ah, putz. Aqueci o binóculo. Ó, eles já estão espertos aqui, ó. Já foi. Um já era. De quem que é esse aqui? É dos Marounders? Essa aqui é a última ilha deles, não é? Não, os Marounders ainda tem duas ilhas. E são 23. Ó, um cara ali, ó. Carrega, carrega. Já era. Ali tem um. Caramba. Mesmo com o rifle aqui. Beleza. Tá, eu só preciso eliminar esses caras aqui. Depois a gente entra dentro da ilha. Ali, ó. Desgramento. Ah, não tô conseguindo pegar o cara. Ah, ele tá de cobra ali, né? Peraí, vamos fazer assim, ó. Vamos pular aqui, ó. Mas como assim? Não pegou nele? Ali, ó. Droga. Já era. Eu sei que... Ai, caramba. Sabia, tem um cara aqui, ó. Eita. Ali, ó. Tem um cara aqui, ó. Já era. Mais um. Beleza. Esse aqui tá caindo. Ó, tem gente andando aqui. Já era. No cucurucu. Boa. E dá pra passar, será? Só se eu for por baixo aqui, ó. Mas aí não... Aí não tô vendo vantagem. Ah, aqui, ó. Se der pra passar aqui, ó. Maravilha, deu. Cara, cheguei no cofre deles. Olha só. Que... Que beleza. Ó, pega tudo. Beleza. Aqui, ó. Esse aqui troca aqui. Beleza. Então, já vamos aproveitar e já vamos fazer a limpa também, né? Boa. Aqui vai ter comida. Aí. Tá, já pode beber esse aqui. Esses dois eu vou pegar, mas eu vou jogar fora aqui, tá? Só pra poder... Aí. Liberar o... O armário. Liberar a porcentagem, na verdade, né? Beleza. Boa. Ó. Já vamos de... Deixa eu só trocar esse aqui de lugar. E esse com esse. Beleza. Corta. Aí. Então vem. 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 É, eles não. Beleza. Ali tem um cara, ó. Oi. Engraçado que o primeiro não pegou, né? Vem, menino, gente. Vem, menino, gente. Vem, menino, gente. Já era, meu amigo. Peraí. Come esse... Come esse daqui. Beleza. Ah, vou dar... Guarda aí que eu tô ficando sem comida já também, né? Se bem que nesse jogo aqui, uma coisa que você não fica é sem... É sem comida, cara. Muito difícil você ficar sem comida. Aí, ó. Sempre tem... Cinco. Cinco. Bom, muito bem. É... Vou voltar pra nossa pump aqui. Aqui, vamos pegar combustível. Vou roubar combustível desses caras aí. Tem que ficar esperto se eles não estão em cima aqui também, né? Acho que eu não peguei nessa sala aqui. Acho que eu não peguei tudo que eu tinha que pegar. Peraí. Aqui é. Não peguei, não. Maravilha. Pegamos... Pegamos tudo aqui. Vamos, quatro. Ó, tem uma caixa aqui em cima. Ó, tem um negócio aqui. Fica como é que eu tô de espaço. É, tem pouco espaço. Vou acabar derrubando coisas aqui, ó. Eu vi que tem uma caixa aqui, ó. Tá, vamos agachado. Eu não sei se você ir agachado faz diferença. Ai, caceta. Eu tô meio susto mesmo. Já era, né? Esse cara aqui, eu acho que o ideal teria sido acertar ele com a... Com a Desert Eagle. Ai, eu não consigo pegar. Ô, caceta. Ai, como é que eu vou pegar aquela aí? Tá pulando aqui em cima. Tá. Beleza, só que aí, ó. Vou pegar tudo. Dobrou. Tá, o duct tape, beleza. Só caiu duct tape. Eu posso comer esse aqui, que é pequenininho. E aí faço aqui. E aí aqui vai cair. É. Só scrap metal. Ai, meu caralho. Tá. Deixa eu só guardar aqui. Onde é que tá? Minha ilha tá pra cá. Então, o que que eu vou fazer? A entrada. Tem uma entrada aqui, não, né? Todo o negócio. Tá, tá anoitecendo. Tá, esse aqui eu vou fazer de dia, porque eu vi que na outra lá, você fazer os raids à noite, assim. Até dá. É. Eu vim aqui, peraí. Vamos, vamos, vamos fazer de noite, porque já que eu peguei flare aqui. Então, vamos... Beleza. Já que eu peguei flare, a gente joga o flare ali e tá tudo certo. Aqui eu consigo entrar? Consigo. Consigo pular. Aí. Tá bem, eu vou fazer assim, ó. Beleza. Beleza. Eu acho que vai ter gente lá em cima. Aqui, meu amigo. Cara, qual que eu uso? Deixa eu ver. Esse aqui eu tenho bastante munição dessa. Ah. Eita, se fosse com a doze, eu acho que já tinha ido, hein? Eliminei? Caraca, eliminei a ilha. Ah, tá vendo? Valeu a pena. Valeu a pena continuar. Opa, esse aqui é bom, hein? Lá, mais três de peças de arma. Pô de bola. Então, aqui, agora é só... É só pegar o... O loot aqui, ó. Ah, essas flechas aí eu não tô mais usando. Não vale nem a pena pegar. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Aqui, ó. Mais uma aqui. Beleza. Pega esse aqui. Ferro a gente vai precisar de bastante. Cara, foi muito fácil esse aqui, hein? Esse aqui, será que eu consigo? Aliás, eu consigo pular ali. Aí, foi. Beleza. Errei. Aí. Pegar todo esse ferro aqui. Mas já? Caramba. Deixa eu só fazer a bandeirinha. Bandeirinha, porque eu tô sempre esquecendo de fazer. Ih, não tem madeira? Tá, então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Ahn. Aí, não, né? Joga aqui mesmo. Beleza. Cara, eu vou colocar aqui, ó. É, eu vou colocar aqui, ó. Aí, dá pra ver. Tá nessa direção. Eu consigo ver. Vamos fazer um... Cadê? Aqui. É, eu vou ter que fazer de... Eu não tenho madeira. Eu vou ter que fazer de ferro mesmo. Ah, não tem problema. Vamos fazer aqui, assim. Cara, faz aqui em cima mesmo. Tá bom. Assim, ó. E aí, vamos fazer um baú pra gente guardar as coisas aqui. Eu não sei o quanto disso é vantagem também, tá? Beleza. Então. Beleza. Então, aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Madeira eu não tenho, né? Aqui eu tenho que pegar mais madeira. Tá aqui. Eu não sei onde foi que eu parei de pegar as coisas. Aqui em cima. Aqui em cima tem coisa pra pegar. Cola. Aqui vai ser combustível. Beleza. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já peguei tudo nessa parte de baixo aqui. Aí ficou faltando. Acho que só nessa parte de cima aqui que tá faltando, né? Eu cobro, essas coisas, tudo. A gente já pegou. Beleza. Cinco aqui. Ah, é geladeira. Aqui pega também. Estou com frio. Estou com frio. Beleza. Aqui a gente vai pegar os negócios químicos. Substância química. Show. Aqui já acabou. Deixa eu ver se já deu cem por cento. Oitenta e cinco. Ah, aqui tem um baú. Putz, só roupa, velho. Um baú não. Aqui. Ah, aqui tem também, ó. Esse aqui vai ter combustível. Beleza. Tá, quanto que já deu aqui na ilha? Noventa por cento. Tá. Eu acho que tá faltando coisas nas latas, na... Do lado de fora aqui, ó. Aí aqui, vamos só pegar esse. O que são... O que é mais importante aqui, ó. A gente vai pegando e vai trazendo pra cá. Esse aqui eu gosto de ter. Então, vambora. Depois a gente... Depois eu volto aqui e pego mais coisas aqui. Ó, acho que tem coisas aqui fora. Ou nas laterais, né? Aí eu não fiz o... Eu falo, 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 mas não faço o negócio. E aí vamos colocar ali. Colocar junto aqui, ó. Mudar a cor pra vermelho. E... Bora. Dirige aí. Beleza. Então, bora lá na... Na base lá, enquanto vocês lá. Beleza? Opa, já tem um controle remoto aqui pra fechar o... Pra fechar o portão, né? Close door. Aí, beleza. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ah, esses aqui é o que eu tô colocando roupa, né? Ó, mas aqui é tudo 3, 1, 3... Essas roupas aqui não... Ixi, tá tudo cheio já. Puts. Beleza. Então, vamos mandar aqui pro descarte rápido. Beleza. O resto aqui eu tenho que colocar aqui, ó. Esses aqui é as armas que a gente tá usando. Quando a gente vai fazer raid, né? A gente não usa esses aqui. Não precisa levar algumas coisas desses aqui. Eu não preciso levar. Esse aqui. Esse aqui são o que a gente vai precisando. Ó, com o tempo. Beleza. Tá, mas tá faltando binóculo. Onde será que eu coloquei o binóculo? Ah, tem 3 aqui, ó. Dá pra gente usar aqui já pra completar aqui, ó. Beleza. Então, a gente coloca aqui. Opa. Opa. E. E. Aqui. Show. Então, enquanto tá de noite... Então, vamos terminar de fazer esse carinha aqui, ó. Deixa eu só entrar aqui. Beleza. Cadê eu aqui? Vamos lá pegar a madeira. Vamos lá pegar a madeira. Aqui, ó. Eu tenho que pegar. Não, é você não. Aqui, ó. É madeira e ferro. Tem que pegar bastante madeira e ferro aqui. E ferro a gente pega... Pra gente fazer os spikes. Beleza? Então, vamos lá fazer os spikes. Aí, deu. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Não vai dar pra cercar ainda tudo, né? E... Porque aí, eles não sovem. Tudo bem que eu tenho uma segunda linha de defesa ali, né? Acabou? Não. Agora acabou. Aí, eu tenho ferro. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui direto. Ah, droga. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esse aqui no descarte aqui. Eu deixei ferro aqui. Não. Não. Ah, deixei aqui, ó. Ferro aqui, beleza. Ainda tem madeira aqui. Show de... Pode comer isso aqui. Tá. Ó. Até que deu bastante aqui, né? Ó, deu bastante mesmo, hein? Aí. Então, vamos ver se a gente já consegue continuar aqui. Beleza. 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 Ó, dá pra fazer mais uns quatro aqui, ó. Mais um. Aí. Feliz, aí eu teria que comprar ferro, né? Se for o caso. Tá. Então, aqui, ó. A gente já tá bem... Bem na fita aqui, hein? Só que aí... Cara, eu vou precisar de muito ferro ainda. Pelo droga. Não consigo acertar esse pulo. Peraí que eu tenho que pegar agora. É o... Deixa eu só guardar essa madeira aqui. Porque madeira aqui é importante também. Eu não posso gastar toda a madeira, porque... Se bem que eu tô fazendo plantação aqui em cima, né? Aqui. Eu teria que liberar esse cara aqui, ó. Tá, mas por enquanto deixa quieto aí que... É caro demais isso daí. Esse recycle aqui, ele deve... Deve... É... Ele desmancha e obtém... Parcialmente, né? O que você coloca lá. Será que se eu colocar a roupa, ele libera também? Deixa eu só pegar uma corda aqui. Deixa eu liberar um negócio de pesca pra eu pegar peixe. É... O que que era mesmo? Ah, é componentes. Componentes e... E aqui pra eu fazer corda. Vamos fazer corda aqui. Beleza. Devole esse aqui. Aí a gente vem... Libera esse cara aqui. Vamos aqui no inventário. Eu acho que é... Aqui, ó. Esse aqui. Não é aqui, não. Então deve ser aqui mesmo em comida. Aqui mesmo, ó. Então vamos fazer um desse aqui. Vamos colocar ali na água ali. Pode ser... Cara... Pode ser aqui, ó. Aqui. É, pode ser aqui. Beleza. Aí aqui... É, é isso mesmo. Aqui, ó. Eu coloco aqui que aí eu consigo alcançar. Pô. Então, é... O que que a gente vai fazer? Vamos guardar essas coisas aqui. Cara, eu tô sempre subindo pelas mesmas escadas, né? Tem escada ali do lado. Tem escada aqui. Eu sempre subo pela mesma. Aqui, vamos colocar aqui mais pra fazer aqui. Beleza. Beleza. E você vem... Quem é você? Você vem pra cá. Aí. Trouxe de bola. Tá. Quantos que eu tenho dessa aqui? Uma só. Ih, beleza, hein? Tá, ferro e... Deixa eu já liberar esse aqui, já que tá aqui, né? Ferro e... É, ferro, 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 ferro. Ah, eu acho que... Não, não acabou o ferro, não. Ele já tem aqui. Beleza. Então, vamos fazer esse aqui. Beleza. Esse aqui, se eu não me engano, ele faz aqui, ó. Envil. Esse cara aqui. Então, eu vou precisar de ferro. Treze ferros. É só pegar aqui, ó. Já deu. É, e aqui eu vou gastar mais ferro aqui. Então, aqui pode guardar esse. Opa, você não. Você. E aí, eu consigo fazer... Com quatro, né? É, eu vou ter que esperar terminar ali. Ih, eu vou ter que ir atrás de recursos aqui. Beleza. Mas engraçado, eu não achei ainda. Foi a... O gerador grande. Eu achei que já liberasse nesse cara aqui, ó. Na pesquisa... Nessa pesquisa do nível quatro aqui. Só terminar esse cara aqui. Vou pegar... Aqui, deixa eu tirar esse aqui daqui. Oh, droga. Poxa, pega aí, ó. Aí. Tomar cuidado só pra não plantar. É, por que batata? Eu peguei batata daqui? Ah, eu peguei. Ah, não. Mas eu não queria plantar batata, não. Eu quero plantar o... Cadê? O limão. Não. Ah, não. Plantei certo. Tá certo. Certo. Você que pode comer essa batata aqui? Pode comer. Coloca esse aqui aqui. Terminou aqui de fazer? Terminou. Faz o resto aqui. Beleza. E aí, esse aqui a gente coloca aqui. Tá. Então, vamos liberar ali o... Aliás, vamos construir ele, né? Coloca ele aqui por enquanto. Beleza. Esse aqui a gente consegue fazer esses caras aqui. Um machado melhor. Uma spear melhor. Machete. Esse aqui é pra gente fazer as armas... As armas melee, né? Tá. Então, aqui... Deixa eu só guardar esse cara aqui. Guardar esse aqui. Que já são 7,45. Então, vamos ver se a gente já vaza, né? Tá. Vamos planejar pra onde a gente vai agora. Apesar de a gente ir nesses aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Aí fica uma do lado da outra. Beleza? Então, vamos lá. Peixinho aqui já tem, será? Não. Deixa aí. Eu só abro o portão aqui. Peraí, tô esquecendo alguma coisa. Tô esquecendo o binóculo. O binóculo ajuda muito. Esse aqui, cara. Eu não preciso desse aqui. Pra fazer exploração... Pra fazer esses raids assim, eu não preciso deles. Esse aqui eu vou deixar aqui. Aí qualquer coisa eu volto aqui e pego... Ah, tá aqui o binóculo. Beleza. Aquele binóculo ali era pra vender. Eu não esvaziei isso. Puta merda. Tá. Coloca aqui. Tá. É, eu preciso liberar esses dois aqui. Deixa eu só comer. Esse aqui dá 50, né? Não, eu preciso beber alguma coisa. Aí. Beleza. Então... E esses dois aqui... Tá bom. Tá valendo. Bora. Vamos explorar aquelas outras duas ilhas lá. É bom a gente sair. Porque aí a gente não é atacado também, né? É pra cá que eu tenho que ir, né? É isso mesmo. Tem que ir nessa direção aqui, ó. Provavelmente é um desses aqui, ó. Eu tô doido. É pra explorar aquele prédio ali, ó. Ele fica naquela... Deve ser esse aqui ou esse aqui. Provavelmente deve ser esse aqui, ó. Esse aqui. Bora lá. Aqui eu tô indo em linha reta. É esse aqui, ó. Provavelmente deve ser esse aqui. Então, enquanto vocês lá. E eu tô achando que esse aqui que a gente tá indo aqui, ó. E eu acho que ele deve ser submerso. Ah, mas tem outro ali, ó. Qualquer coisa a gente vai nele aqui, ó. É a escola. Tá. Vamos conhecer a escola, vai. Tem o que que tem de bom aqui? Tá cinco aqui. Beleza. Vamos ver se dá pra gente já ver alguma coisa aqui. Identificar alguma coisa. Vamos aqui. Vamos aqui. Ué, não entra ou não? Ih, não entra. Não entra. Ué? Como é que eu entro na escola? Sério que vai ter que ser por baixo? Ué, como é que eu entro aqui? Ih, tem que entrar pela frente, é? Tá, beleza. Vamos lá. Ah, eu já vi que vai ser difícil aqui, ó. Porque não tem como sair por cima. Então, vamos dar preferência aqui, ó. Pro último andar. Pra eu pegar o oxigênio. Aqui vai ter coisa, beleza. Quebra aí. Beleza. Aqui, ó. Um cofre aqui. Beleza. Bora, bora, bora. Ó, achamos mais alguma coisa interessante ali, ó. Quebra essa cadeira. Vamos ver se... A blueprint dela, né? Aí, com o oxigênio, tá acabando. Beleza. Aqui. Bora, 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 bora. Vamos tomar um desse aqui agora. Beleza. E aí, demora um pouquinho mais pro nosso oxigênio sair. É, acabar. Vai. Beleza. Então, aqui a gente já limpou bastante. Aqui, ó. Aproveitar que tá esse aqui também. Ó, pegamos mais uma blueprint aqui. Agora, vamos descer aqui, que senão eu vou morrer. O ruim é que a escola só tem... Parece que só tem essa entrada aqui, né? Beleza. Quanto que a gente pegou? Só de curiosidade. Quinze por cento. Tá. Vou fazer o... Vou fazer esse esqueminha aqui da... Cadê? Esse cara aqui. Colocar... Vou colocar aqui em cima da escola mesmo, assim, ó. Colocar aqui na saída aqui, ó. Que é mais fácil. Aí. Ó, um tubarão ali, ó. Sério mesmo que você vai vir pra cima? Sério mesmo, aí, caramba. Agora vocês resolveram atacar. É isso. É isso. Agora você resolveu atacar. Ah, pelo amor de Deus, né? Vou guardar essas coisas aqui. Esse aqui eu nem sei se eu tenho. Mas... Tá bom. É... Vamos só encostar ali. Beleza. E aí a gente faz um baúzinho aqui pra guardar as coisas que a gente for pegando. Deixa eu só ver se dá pra fazer o de... De, 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 de... Esse aqui. Madeira. Beleza. Aí é só ir jogando as coisas. Aliás, esse aqui eu já posso levar, né? É, esses aqui eu posso levar. Pode ir colocando aqui. Três de calça. Três de calça. Beleza. Esse aqui é um só. Ó, broken hunting. Ah, rifle eu já tenho. Esse cara aqui eu já tenho. Eu não tenho lança pra enfrentar o tubarão. Eu consigo matar ele pela... Com tiro? Deixa eu ver. Com essa aqui. É aqui. Peraí. Não, pulei. Aí. Cadê ele? Tá ali, ó. Morreu? Morreu. Ele se foi. Não é que funciona mesmo? Beleza. Ih, esqueci de tomar o remedinho. Beleza. Acho que dá tempo de pegar esse aqui também. Ai. É, daria, né? Se eu não vacilasse, acho que daria. Beleza. Sobe. Boa. Boa. Deixa eu tomar mais um desse aqui. Beleza. Aí. Pega esse cara aqui. Show de bola. Aí. Já pega esse aqui que tá vacilando aqui. Beleza. Beleza. Esse aqui também. Talvez tem alguma coisa pra cá. Será que tem? Aqui tá vazio. Aqui tem. Não, 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 não. Não vacilo. Aqui tem que vir com... Com o tanque de oxigênio. Beleza. Cadê o meu barquinho? Tá aqui. Tá. Vou deixar ele já pronto ali pra eu pegar as coisas. Vamos guardar esse aqui aqui. Aí, deu. E... Ahn... Vamos ver. Vamos só passar aqui o que... O que que vai ser aqui e a gente volta pra... Pra base. Pra guardar essas coisas, beleza? É pra direita, né? É aqui. Tá nas minhas costas aqui, né? Deixa eu ver. É esse cara aqui que eu tenho que ir. Acho que é esse aqui. Deve ser essa ilha aqui, ó. É essa... É... É essa ilha? Não parece ser, não. Será que é essa aqui? Deve ser, né? Ah... Policy... Policy Station? Esse aqui deve ser bom. Pera aí. Vamos parar aí. Parou? Aqui deve ter coisa boa. É... Só que também tem dois tubarões, né? Não tem problema não. A gente... Apa eles. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar. Não consigo ver. Essa mira não deixa? Esse aqui não foi. Vamos ver esse aqui. Será que tá acertando ele? Não sei se tá acertando. Deixa eu ir mais pra frente aqui. E aí eu miro pra baixo. Aí. Esse já foi. Já foi. Beleza. Aqui, ó. Só pegar os... Carne de tubarão. Beleza. Ó. Aqui. Esse aqui é bom ter. Por conta da... Da substância química. Carro de polícia aqui. Pra gente pegar munição. Ó. De pistola de shotgun. Beleza. Aqui, ó. Dois carros de três carros de polícia. Caramba. Aí, beleza, hein? Esse aqui pegou bastante. Esse aqui tem bastante coisa aqui. Beleza. Tá, agora aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aquele carro ali também. Ó, esse aqui. Caramba, bastante coisa, hein? E o que que será? Aqui, ó. Combustível. Aqui, ó. Vou aproveitar o oxigênio e pegar esse aqui. Depois a gente tenta entrar dentro dos prédios. Aí. Ah, até dava pra tentar pegar aquele ali, ó. Aí. Então, vamos tentar entrar primeiro nesse aqui. Vamos ver se dá pra entrar nele. Só que a gente faz uma curva. Aí. Aqui é o pneu. Aí, ao invés de eu entrar, eu fico pegando as coisas lá de fora. Não, velho? Objetivo, objetivo. Aí. Aqui. Aqui. Pega. Soltam aqui. Aí. Ilumina aí. Beleza. Tá iluminando? Vai. Aí, tá iluminando. Beleza. A gente pega aqui. Vou. Aqui, geladeira. Tá, qual que ficou fora? Fishing bait. Beleza. Tá, deixa fora. Não, food can não. Ih, caramba. Peraí. Peraí, 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 peraí. Não, food can não, né? Vai, vai, vai. Vai, meu amigo. Vai, meu amigo. Já vai tá cheio, né? Já. Eu consigo fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma base aqui. Não vou conseguir, mas essa aqui eu consigo. Tá. Fazer de madeira mesmo. Deixa eu só fazer mais aqui. Aí. Aí, faz aí. Não. Pula. Beleza? E um baúzinho aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer o baú, né? É. Fazer esse aqui mesmo, de metal. Aí, show. Aqui, ó. Já pode comer esse cara aqui. Vamos lá embaixo, de novo ali, na... Ah, não tá funcionando? Que beleza. Beleza, maravilha. Pronto. Aí, não deixa o nada pra trás. Aqui. Tem uma coisa aqui? Tem. Cara, aqui, eu vi que dá pra subir pro segundo andar ainda, né? Tem um segundo andar aqui. O que que será que tem aqui? Aqui. Rápido, rápido, rápido. Olha, bastante coisa, hein? Tá, vou ter que subir. Beleza, sobe. Eita, nós. Faltando oxigênio de novo. Tá, mas aí, agora, o que que a gente faz? A gente toma um desse aqui. Tomar um desse aqui também. Toma um desse. Desce. Eu acho que nem vai precisar. Ih, errei a entrada. Errei a entrada de novo? É aquele lado ali, ó. Ih, cara. Aí, aqui, ó. Vamos subir aqui, sobe aqui. Aqui, vem que tem um armário. Quebra esse armário. E aqui tem esses caras aqui. Dou de bola. Vixe, tem esse aqui também. E esse aqui, acho que vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Tempo, aí, deu. Maravilha. É, quase não deu tempo. Esse aqui que eu peguei é do quê? Ó, SMG. Ah, mais uma pump. Granada. Tá. Passa pra cá esses caras aí. É, não passa mais coisa não, né? O barquinho tá ali. Beleza, vamos ver se dá pra gente pegar mais alguma coisa aqui. Ó, nesse... Aqui, ó. Dá pra pegar mais pneu aqui. Beleza. Aqui, esse prédio aqui, entra? É, entra. Ó, dá pra pegar aqui também. Beleza. Aqui vai ter remedinhos. Aê, garoto. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Tá, quebra logo esse aí. Vai, 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 vai. E aqui tem o cofre. Aê. Eu não sei se vai caber tudo no cofre. Cabe. Então, dá pra sair por aqui? Ai, caramba. Onde é que é a saída agora? Aqui, aqui. Eita, esse prédio aqui me lascou, hein? Eu preciso do... Do tanque de oxigênio pra terminar a delegacia de polícia. Beleza, já tá quatro e meia da tarde. Vambora. Depois eu volto aqui. É... Depois eu volto aqui pra pegar. Beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Esse aqui ainda tem coisa pra pegar? Então, a gente faz aqui, ó. Eu tô... Como o baú tá aqui... É... Ah, não tem pano? Sério? Tem, agora tem. Eu vou fazer um desse aqui. Vou colocar esse cara aqui. E vou fazer ele de verde. Aí. Quer dizer, então, que eu ainda tenho coisa pra pegar aqui. Beleza? Galera, eu tenho espaço aqui? Tenho. Vou pegar algumas coisas aqui, ó. Deixa eu ver o que que é importante eu pegar aqui. É... Esse aqui já tem. Munição não. Esse aqui eu vou levar. Cara. É... Tudo aqui é importante levar, né? Acabam mais quatro coisas aí. Leva... Gasolina eu não precisaria, né? Leva esse... Esse aqui eu acho que eu já tenho. Pronto. Tá bom. Esse aqui acho que dá pra levar aqui. Esse aqui também acho que dá pra levar. O que mais? Ó, esse aqui deu. Tá, aí lascou, né? E eu acabei de fazer no... Ah, aqui dá pra... Blueprint. Beleza. Esse aqui eu posso deixar porque eu já tenho dez aqui. Tá bom. Então, vambora. Cadê? Ali. Nossa base tá ali. Então, é isso. Bom. Eu vou voltar. Vou deixar as coisas lá na base. E depois eu volto pra pegar de novo. Aí eu faço isso à noite. Vou só... E só vou torcer que ninguém me ataque. Que ninguém venha atrás de mim. Vamos ver se a gente consegue achar mais partes... É... Aquelas partes avançadas. Pra gente poder fazer o... O jet ski. Porque... Se não, lascou, né? Se bem que eu vou voltar pra pegar coisas em outros lugares. Dos lugares que a gente não... Não pegou tudo ainda, né? Então, talvez eu ainda encontre... Ah, eu tô sob ataque. Caramba. Eles tão atacando pela frente? Tá, entra aqui. É, falou que eu tava sob ataque. Cadê? Ué, não tô sob ataque, não. Cadê? Cês viram que apareceu, né? Que eu tava sob ataque. Será que é um dos meus baús? Ih, lascou. Porque tem dois ali, ó. Tem esse baú aqui. Putz, esgrila. Caramba. Qual dos dois? Deve ser aquele ali, ó. Eles entendem como base, né? Aquilo. Ih, caraca. Tem coisa importante lá, hein? Tá, 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 tá. Eu tô indo lá. Ih, essa ideia aí, então... Não ficou boa, hein? Tem dois. Vamos nesse aqui. O problema é que esse aqui, ó... É... Tem recursos... Eu deixei recursos bons lá. Deixei, eu não lembro agora. Mas deve ser esse cara aqui. É, esse negócio de deixar baú... Não deu muito certo, hein? O problema é que agora eu não sei se é esse aqui... Ou se é aquele ali. Ai, eu deixei uma cama em algum lugar aí também. Será que ele tá entendendo que minha base é ali? Só se for isso, né? Não, tem uns malucos aqui, ó. Ih, mano. Era aí, velho. Peraí, você. Peraí, você. E aí, velho. Tá, meus itens estão aqui Pelo menos eles estão aqui ainda Caramba, esse Acho que acabou, né Esse colete aqui E é ninja, hein, caraca Segurou bem Ih, mas eu tô cheião, né Vou pegar as coisas deles aqui Vamos ver o que eles tem É, não, aqui, beleza Um broken SMG É, não dá Peraí Vou fazer outro baú Eu vou fazer outro baú E vou colocar aqui Ah, vou fazer isso aí Cadê? Eu não sei o que fazer com baú? Sério? Peraí, então Aqui Não, peraí Faz assim, ó Tenta trocar Esse por esse E aí eu faço um baú Beleza É, filhote Aí a vida complica, hein Lascaram com a minha vida aqui Esses caras aí Take all Vamos ver se a gente consegue fazer outro baú Vou deixar outro baú aqui Feito não dá, né Crap metal Glass Beleza Acho que agora deu pra fazer outro baú Deu Esses baús aqui também são descartáveis Depois qualquer coisa O bom é que eu não perco os itens, né Aqui não tem nenhum item no chão, né Não O bom é que eu não perdi os itens, né Olha, olha Olha esse cara aqui, ó Bastante coisa boa Beleza E esse aqui Também Ó, o bom é que eles estão me dando essa parte de Esse carinha aqui, ó O ballistic fiber Broken SMG Beleza? Tá afundando já, ó Tá Você já foi Você já foi Você já foi Tem mais aí? Deixa eu ver se tem mais Peraí Ah, tem mais ali, ó Ixi, tô congelando Não, beleza Aqui não tem nada Vou pegar Aqui Tem Não, não tem Aqui, ó Tem mais um cara aqui Beleza E acabou Beleza Show Então vou voltar pra base lá Porque eu tô morrendo de frio aqui Eu não sei o que acontece Se a gente perde vida Depois eu volto pra pegar aí É, eu não posso vacilar Vou ter que voltar ainda Vou ter que voltar ainda hoje Beleza? Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, dê joinha Se não gostou Deixa aí nos comentários O que que não gostou Se tiver dúvidas, sugestões Ou reclamações Como sempre Procura o nosso car Beleza? Então, valeu galera Obrigado Fiquem melhoros E fui Eu não sei se fosse ... Obrigado.